Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer, e isso não resta dúvidas, não é verdade? Então gente, vamos aqui as nossas resenhas, aos babados aqui do YouTube, né? As subcelebridades que se acham demais, mas só que não. Se elas hoje estão onde estão, é graças a vocês, tá? Graças primeiro a Deus e depois a vocês. Mas elas não lembram disso, né? Quando querem responder algum comentário, respondem com ignorância, só querem ouvir críticas. Aliás, desculpa gente, não querem ouvir críticas, né? Então a gente vai falar hoje sobre a Dani Mendes. Isso, a Dani Mendes. Aquela, gente, que é casada com o... Quem sabe o nome dele? Jerônimo, gente, é o Jerônimo. Não é o G como ela chama, não é o Jerônimo. Jerônimo! Pois é, gente. Hoje eles foram, postaram um vídeo. Um tour pela casa nova. Gente, a casa é realmente uma casa bonita, assim. Tem piscina, é uma casa grande, é enorme. E eu tava pensando aqui comigo. Vocês sabem que ela é porquinha, né, gente? E ele também, ele faz as coisas, faz o serviço de casa. Mas ele também não é tão limpo, assim. Imagina, gente, uma casa boa daquela. Com duas pessoas como aquele casal. Imagina, me digam aí, gente. Como é que vai ficar aquela casa ali? Sem falar que vai acumular até não querer mais. Gente, ela quis superar a amiga, né? Ela quis superar a amiga. Ela quis passar na frente da amiga. Sim, por quê? Porque a amiga foi pra aquela casa, né? Que só por Deus. E ela quis uma casa melhor. Uma casa com piscina, né? Pois é. E ela e o Jerônimo são tão ignorantes com os escritos. E eles, aonde eles estão hoje, é por causa de vocês escritos. É. Ela toda orgulhosa. Toda soberba. Ele também. Tá podendo sustentar o Gigolô, né, Dani Mendes? Tá podendo. Mas por que é? Quem é que dá esse dinheiro a vocês, hein? Quem é que paga a conta de vocês? E aquela casa ali que não é barata, que eu já tô pesquisando o valor na internet. Os escritos. Os escritos que colocam o pão na tua mesa. Deixa as pessoas deixarem de ver os teus vídeos pra ver se você não vai ter que arranjar um emprego e o Jerônimo vai ter que voltar a trabalhar, né? Ah, gente, lembrando que ela tem maior vergonha dele ser pedreiro, gente. É, tem maior vergonha. Não, mas é uma profissão digna, né? É uma profissão digna e muito. E se ele... E se vocês perderem essa mamata, o Bolsa Tutube, o que vai acontecer? Ele vai voltar a ser pedreiro e você vai ter que ir trabalhar. Quem lembra, gente, do começo do canal da Dani Mendes, que ela não tinha nem um sofá pra sentar? Não tinha nem uma cadeira na sala pra sentar? E hoje em dia ostenta, né? Não pode falar nada que eles ficam doidos, ficam com raiva. Acham que é porque os escritos não podem dar opinião. Podem dar sim. A partir do momento que você posta a sua vida na internet, falta mostrar o útero. As pessoas têm, sim, direito de opinar na sua vida. E se tá achando ruim, meu amor, é só fechar o canal. Fecha o canal, simples assim. Mas não vai fechar, sabe por quê? Porque vive do tutube, né, meu amor? Se não fosse isso, ia ter que vender água no sinal, né? Será? Hum... Sei não, viu, gente? Eu fico passada. Veja esse povo ostentando, saindo de casa, muda de casa como muda de roupa. Tem dinheiro no bolso pra ostentar, pra comprar tudo. Gente, onde era que ela poderia comprar uma casa daquela? Comprar não, desculpa, gente. Alugar uma casa daquela. Se não fosse o YouTube. Nunca que ela ia, nunca, gente. Ela não tinha condições pra isso, entendeu? As condições deles eram muito precárias. Já já ela vai aparecer com carro novo. Quem lembra, gente, que ela tava reclamando, o Jerônimo reclamando que o carro era pequeno, que o carro era isso, que o carro era aquilo. Vocês lembram? Pois é, eu lembro muito bem. Interessante, né? É aquela coisa. Quem te viu e quem te vê. Mas, gente, a pessoa tem direito de evoluir, sim, com certeza. Mas o problema é que a pessoa não lembra de onde veio. Não tem gratidão com vocês. Tratam vocês mal. E o interessante é que vocês ainda continuam lá dando audiência, né? Aí é complicado, gente. Aí é complicado. Lá, gente, tem até brinquedoteca. Eu acho que é assim que se chama, né? Tem não sei quantos banheiros. É uma casa grande. Só ali, gente, a área da piscina que eu não achei muito bonita. Sabe que a casa é uma casa bonita? Merecia uma coisa mais ajeitadinha. Quem concorda comigo, gente? Mas vamos esperar, né? Pra ela encher ali de entulho, gente. Ela vai encher de móveis. Vai acumular. Vocês vão ver. E a limpeza, gente, só que não, né? Quem assiste os vídeos da Dani Mendes Sabe que a pessoa, gente, é muito. Não tem higiene nenhuma. Que a pessoa passa não sei quantos dias sem limpar a casa. É uma pessoa extremamente sem higiene. Chega em casa. Chega em casa em tempos de coronavírus. Não toma um banho. Não troca a roupa. É complicado, gente. É complicado, né? Então, vamos só esperar a cena dos próximos capítulos, né? Vamos esperar aquela casa ficar entulhada de coisa. E ela respondendo mal os inscritos. E os inscritos continuando lá. Mas fazer o quê, né? Parece que a maioria desse pessoal do YouTube, gente. Que andam adorando eles. Gostam de receber patadas, né? Porque a maioria só dá patadas neles. E ainda continuam lá, né? Dando visualizações e elogios. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Comenta aí que eu leio todos os comentários. Não deixo um, gente, sem ler, tá? Leio todos com todo carinho do mundo. Respondo todo mundo. E é isso, gente. Eu acho que não tenho mais nada pra falar sobre a casa que ela alugou. Ah, será, gente, que ela inveja a Juliane Jokowski? Será? Porque, assim, né, gente? Uma compra uma coisa, a outra compra a mesma. Parece, assim, um círculo vicioso. E pra ver quem compra mais, né? Ah, o dinheiro fácil, né, gente? Fazer o quê? Recebem dinheiro fácil. Não trabalham pra isso. Tem gente que tem hipocrisia de dizer que YouTube é trabalho. Mas YouTube, gente, não é trabalho. Porque YouTube não assina carteira, tá bom? YouTube é hoje e amanhã, talvez. Triste da pessoa que se confia no YouTube, né? Que pensam que nunca vai acabar. Aproveito. Engraçado, né? Que essa maioria dessas pessoas que esbanjam dinheiro, gente, nem uma guarda nada. Tudo fica ostentando. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.